E a escolha por Marcos Rocha e não Marcos Aquino, que essa é uma história interessante. Marcos Luiz Rocha Aquino, e acho que queriam te colocar como Marcos Aquino, não? Foi isso, no Atlético, na minha estreia contra o Ipatinga, em Ipatinga, perguntaram se eu queria ser Marcos Rocha ou Marcos Aquino, e eu pra fazer homenagem pra minha mãe, porque o pai dela morreu acho que com 37 ou 38 anos, não conheceu nenhum neto, uma família muito humilde, muito sofrida, falei, não, pera, vamos valorizar também a história da família da minha mãe, né? Meu pai fica até meio bravo quando eu conto esse negócio aí, mas ele sabe que foi pelo carinho mesmo, pelo amor não ter tido contato com nenhum neto e tal, e eu optei por Marcos Rocha, né, e deu certo, graças a Deus, né, era força, né, Rocha, força, não sei o que, a gente sempre tentou assimilar isso, e deu certo, hoje a gente tá aí no mercado como Marcos Rocha. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva? Só quem é Avanti tem. Seja Avanti! Vem pra fã, aqui o foco é você!